Os locais de votação abriram neste domingo para o segundo turno das eleições presidenciais no Brasil. Em todo o país, os 156 milhões de eleitores têm das 8 da manhã às 5 da tarde no horário de Brasília para eleger o próximo presidente e também os governadores de 12 estados brasileiros. O atual líder Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva travam a queda de braço final pela presidência da República. O segundo turno tem um resultado incerto e mantém apreensivo um eleitorado profundamente dividido. A última pesquisa Datafolha, publicada no sábado, reduziu a vantagem de Lula de 6 para 4 pontos, com 52% das intenções de voto contra 48% para Bolsonaro, em comparação com a consulta anterior dois dias antes. Mas há uma grande incerteza por causa da pequena diferença e pela imprecisão das pesquisas no primeiro turno. Para vencer, os dois candidatos focaram nos últimos dias da campanha nos eleitores indecisos, mas o principal desafio de ambos é o alto índice de rejeição que atraíram. Bolsonaro, pelas declarações e posicionamentos polêmicos, muitas vezes apontados como preconceituosos, e Lula por causa das acusações de corrupção envolvendo seus governos.